Eu tô morrendo, sofrendo, querendo Eu tô me esculpando, eu tô te chamando Gritando seu nome, eu dei todo aqui Vão levar algo pra mim Vão levar algo pra mim Todo mundo diz o que os olhos não vê Abra aqui, não faz de novo, o coração não sente Então, menino, porque eu tô aqui no bar Bebendo, chorando, ciúme, batando Eu tô me acabando, crescendo na gente Se ainda ontem a gente fechou Tava tudo bem e você me deixou De peixe, não matou as coisas Porque eu vou embora Me diz o que é que eu vou fazer agora Vou morar no mar, beber pra curar A boca só vai te dar, volta de curar Vou morar no mar, beber pra curar A boca só vai te dar, volta de curar E eu tô morrendo, sofrendo, querendo Não tá me esculpando, tô te chamando Gritando seu nome, eu dei todo aqui Não tá me esculpando, não tá me esculpando, não tá me esculpando, tô te chamando